Porque você não tá se relacionando num ambiente Que tem pessoas com as motivações corretas Se você frequentasse a denominação Onde você fosse abraçado Rapidamente você ia ter pessoas com intermediários Que ia apresentar, conhecer pessoas Que não vale a pena se relacionar Se você tá achando que não vale a pena transar E que você tá andando com gente que não vale a pena se relacionar Com ninguém, né, isso não Tem água aí pra você Agora tem que ser igreja com seus valores, né Eu acho que a igreja com seus valores Ia ser a união do vegetal E na hora, meu irmão, você ia deixar de beber De fumar a porra toda Rapidinho o chabo ia botar você no Como é que chama? No celibato droguístico Não é porra nenhuma, os caras tudo casam lá E aparecia rapidinho uma mulher lá Os caras casam a galera lá em alta Mas a questão é O sexo casual se tornou caro demais Na sociedade moderna Arriscado demais pro homem É caro, é caro, é mercado, né Questão de custo-benefício Aqui nos Estados Unidos comer mulher é 10 vezes mais caro que no Brasil Inclusive na Bahia Aí o negócio, tipo assim, a proporção de homem e mulher É mais absurda, não é isso? Vem de vários fatores Na Europa, nos Estados Unidos Meu irmão, e a tendência é ir pra lá isso aí Com falsa acusação de estupro a porra toda, né Mas será que isso não é Deus Querendo ensinar o homem O valor do sexo? Rapaz, é Deus E ensinando o homem O valor da falsa acusação de estupro é foda, né Eu acho que é mais obra de Satanás Porra, um negócio desse Uma putaria sem precedentes Foi Deus que fez, né Porque porra é essa Quem é Satanás Se aquele que foi colocado por Deus Pra que nós pudéssemos errar e chegar a ele É isso Deus deu a liberdade e a gente o livre-arbítrio A gente tem que assumir nossa responsabilidade também, né Satanás é muito importante, mano A gente tem que assumir nossa porra, né Eu vou fazer uma defesa ao Satanás aqui Vou fazer uma defesa Ele não recebe crédito, velho Porque nesse universo, na realidade O inimigo é muito importante, mano São muitos inimigos Eles são legião, né Você chegou a ver aquele nefáris? É legião de quem, cara? Dos Satanás, não é? Não é o demônio maior? A natureza humana Ela é boa ou má? Eu acho que a gente é neutro, mano Você acha que a natureza humana é boa? Se uma pessoa não receber Jesus como Senhor e Salvador Ele não vai se santificar nunca, velho Ele vai agir de maneira instintiva Que é tribal Tudo a nós e pros nossos E foda-se os outros Isso é neutro? É O tribalismo é positivo? Ou é negativo? Ou é violência, né É natural, né O animalismo é o... Exatamente Nossa missão nesse planeta É nos santificar E pregar o evangelho Pra que as pessoas se santifiquem É essa a finalidade da humanidade, né O católico diz Ah, de maioria dei glória, né E o satanás não cumpre esse objetivo Quem acha que a natureza humana Quem acha que a natureza humana é boa É os muçulmanos e o comunista, né É, eu acho que é neutro Eu não acho que é boa Eu acho que é neutro É violenta A natureza humana É violenta É violenta e tribal Inclusive é foder com o outro Em nome do... É tudo nosso e nada deles, né Exato Vem a cá, bicho O instinto animal Você não é condicional Tem estupro? Tem roubo? É do instinto tomar o que é do outro? Isso, roubo e estupro não é bom nem mal Ou é mal? Isso é mal pra caralho É mal pra caralho, né Isso a natureza humana é podre, meu irmão Todos nós somos pecadores imundos, porra Hein? Eu acho que... E o diabo dá também, né Isso? O estuprador tem prazer sexual O ladrão enriquece Pra caralho, né Isso? E rápido, né O diabo dá Agora ele também cobra, né E rápido também, né Pois é É, então Eu acho que o diabo aí, no caso Ele é um agente Disciplinador, né Rapaz, ele é tentador, né A maioria das pessoas Que servem a tentação O que ele tá tentando? O que ele tá provando? Pondo a prova? Rapaz, a maioria das pessoas Isso já tava demonstrado desde o início Vamos pro inferno Mas o que ele tá... Por que que... Então, mas é exatamente esse o propósito do demônio Entendeu? Tipo, ele é... Ele é um... Ele ajuda a Deus em determinar quem vai pro céu Tem pessoas, inclusive, que acreditam Que o demônio não é uma entidade O demônio é como um frio O demônio é como um escuro O escuro não existe Ele é só ausência de luz Não existe... Não existe... Não existe frio Existe ausência de calor, não é isso? Não existe escuro Existe ausência de luz Tem pessoas que acreditam Que não existe uma entidade Que se chama diabo Mas que... Que isso é apenas a ausência da presença de Deus É a nomenclatura que a gente dá A ausência da verdade seria a mentira A mentira não existe É uma coisa que não existe, não é isso? Eu gosto desse conceito Você tem uma vagininha Isso é verdade ou mentira Você não tem vagininha Isso é mentira Isso não existe, não é isso? É o que? É isso? Você entendeu o autorizando? Não É uma mentira É uma coisa vazia Não, 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 não Como? Não, é porque, tipo Uma coisa é você achar que existe Uma representação física Da... Da... Da ideia metafísica do mal Entendeu? Outra coisa é você entender Que essa ideia metafísica do mal Talvez seja só isso É uma ideia metafísica do mal Não, eu acredito que existem Entidades satânicas Inclusive pessoas que servem a satanás Você poderia se materializar Numa identidade na sua frente Existe, existe entidades Ela poderia se materializar na sua... Tipo, um demônio Poderia aparecer na sua frente Falar, eu sou demônio tal O satanás me colocou nesse ranking O inferno é dessa forma Aquele cara mal Tá lá Acontecendo isso com ele Você acha que é esse nível? Tipo, não é fário Você assistiu o filme, não é fário? Eu assisti É aquilo que você tá dizendo Não é isso? Eu sou não sei o que lá Eu tô vendo isso no tempo Você acha que é isso? Você acha que é isso? Existe... Existem... Existem entidades Físicas e não físicas Que servem ao mal Agora, se existe uma hierarquia E um domínio do mal Isso não tá claro pra mim não, viu? Pode ser só a ausência de Deus São mistérios Como... Por que que Deus criou as estrelas? Por que que Deus permite que existe satanás? Isso não cabe a mim compreender É o meu papel é obedecer, né? Então, mas... E eu só ganho a obedecer É isso, é isso É a mesma conversa que eu tive lá com o Rasta Eu digo, Rasta Por que que não cabe a ver você? Se esse negócio de santo for mentira E eu rezar pro santo, eu não me fodo Mesmo que santo exista Se eu rezar pra Jesus Eu resolvo minha porra Pra que que eu vou ficar procurando porra de santo, véi? É isso que eu tô dizendo Tipo assim, a mesma coisa O que que você ganha? Reneno Puta porra O que que você perde? O que que você perde? O que que você perde? Reconhecendo como Jesus Como seu salvador Você para de ser ladrão Para de dar a bunda Você vai ser um pai melhor Você vai ser um filho melhor Você perde o que, véi? Você não perde nada, véi Você não perde nada Você não perde nada Você se torna uma pessoa melhor E se não existe Deus? Você nunca mereceu a salvação, véi É Você é digno da salvação? Eu? Nenhum de nós é É uma graça merecida, né? Eu não sou Eu não sou digno de salvação Não, se vier, eu aceito Tá no lucro Se vier, ótimo A gente tá no lucro E se não vier, meu irmão A gente também não merece Eu acho O que? Eu acho que eu paguei Meus pecados Você acha que no fim A sua vida foi tão Tão boa Que você Pagou todos os maus Que você fez em terra Cara, eu Eu acho que Eu zerei meus pecados Quando eu vim pelo México Você acha? Só por isso Só por isso Você zerou seus pecados Eu acho E depois não cometeu crime nenhum Não deu nem um pecado Cara, eu tentei ser O mais correto possível Depois que eu passei pelo México Nunca mentiu Nunca Não Desejou a mulher do próximo Aí também Você nunca desejou a mulher do próximo Porra, vamos questionar aqui Pois é, porra Com o Instagram aí, meu irmão O cara que tem Instagram Tá fodido, porra O cara Nunca eu desejei a mulher do próximo Quando ele estava próximo Quando ele estava próximo Não é no Instagram, meu irmão No Instagram nem problema nenhum Não é isso? Na tal revisão Deixa eu ler Ah, porra O cara O que é, cara? Se não tem muito Tem muito mesmo Deixa eu ler aqui 381, você vai participar De um evento Não gostou disso O que? Como a história? Troca Vamos trocar? Vamos trocar Não, eu tô fora De troca-troca Querem que eu saia Para dar privacidade a vocês? Não Você tá indo muito Para o lado negro Não, eu quero trocar Eu também Eu tô fora Eu fico aqui Deixa você sozinho Eu não Eu tô sofrido muito na vida Então, é lá ele Meu vez Você vai participar Do evento do BitHub? Não sei o que é isso BitHub Não sei o que é isso Não sei o que é também Também não sei Ó, o Boaz mandou aqui Um dinheiro Ele falou No futuro O Bitcoin pode se tornar O único recurso financeiro Que te permitirá atender As suas necessidades básicas Sem enfrentar sacrifícios extremos Extremos Vigiai Vigiai, pois Não sabes Vigiai, punir Não, vigiai, pois Pois Não sabes Nem o dia Nem a hora Mateus 2513 Bitcoin é ativo É o ativo De protesto É Comprar Bitcoin É você é voto real Se você não concorda Com o governo A única coisa eficaz Que você pode fazer A única posição real É votar com os pés Se você não tem como Cair fora do país Como esses caras fizeram É tirar seu dinheiro Não tirar o seu dinheiro do país Tirar o país do seu dinheiro É mais fácil O macaco mudar de árvore Ou mudar de árvore de lugar, Magnata Mudar de árvore, não é isso? Você nunca viu um macaco Arrancando árvore do chão Que é o que esse cara quer fazer, não é isso? Você vai entrar no tanque Eu já vi um cara Socando árvore Você vai entrar no tanque Pra querer convencer o tubarão A ser vegetariano Ou você vai ficar bem longe do tubarão Eu quero ir onde eu for Bem-vindo, velho Não é que eu tenho medo Mas eu tenho respeito Respeito Eu também tenho respeito pelo tubarão Você não tem, não? Tem demais Eu tenho respeito A minha prioridade Sua prioridade é a sua família Ou o país? Minha família vem primeiro lugar Minha obrigação Em primeiro lugar é com Deus Em segundo lugar com minha família É só depois Como um negócio de país, não é isso? Exatamente Não, eu concordo com essa visão Mas eu não vou desistir do Brasil Pau no cu de desistir do Brasil Entendeu? O Brasil, ele vai se libertar De alguma forma Vai Mas não vai ser agora Não vai ser nessa década Vai ser em breve Se Deus quiser Os brasileiros conseguirem Você já foi em Portugal, velho? Já Você lembra do Galo de Barcelos? Da lenda da galinha assada Que levanta com as penas e com a careja? Não Você não lembra? Todo o Portugal Tô em galo em todo lugar, velho Não, eu tenho Em média chuva O galo, você não precisa A história do galo, não? Não, não sei O galo, a galinha assada Regenera e canta, velho Aquela símbolo é a galinha assada Que Regenera e cantou O galo de Barcelos A história é essa Deus pode tudo Deus pode o que ele tá dizendo aqui Eu não tô dizendo que não vai acontecer Mas não é a tendência, não é isso ou não? Ou aquilo ali, ou aquele galo É o Deus do impossível Significa que pra Deus Nada é impossível Ele pode tudo Pode amanhã resolver o problema do Brasil Só que a tendência não é essa, né? É? Ou não? Não, mas não quero resolver Eu não tô falando que o Brasil Vai maricamente virar Vim o Bukele, um surrarto Matar um milhão de vagabundos, não é isso? Meter um por cento na cadeia Isso é impossível Mas a tendência não é essa, não é? Mas eu também não tô falando isso Eu não tô falando que é isso Que eu acho que vai acontecer Câmbio calango azul O pessoal tá falando aqui É tipo Lula morrer Aí o Alckmin vai fazer O que ele tava fez Dar uma saneada, não é isso? Não, não, tô falando que o Brasil Vai barbaticamente virar O país de primeiro mundo E tudo vai se resolver Não, mas a chance de Lula morrer por ano É alta O cara é idoso, não Não é? Pra mim o Lula é irrelevante Eu não me importo com ele De verdade, eu não me importo Ele não faz o menor sentido Ele, pra minha vida No meu futuro O Lula é irrelevante Rapaz, ele é o cara que indica Os ministros, inclusive O ministro do Supremo Se tiver impeachment Os ministros do Supremo São irrelevantes Gente, tem uma superestrutura Que comanda toda essa fachada Eu não vejo Essa superestrutura que vale Deus no livre-arbítrio Assim como Deus As pessoas que acham Que são autoridades Esses caras têm poder E todas as posições de poder Por mais que tenham compromissos Têm um espaço De liberdade pessoal Você acha que juiz Não faz uma quantidade de coisa Da cabeça dele que ele quer? Faz, qualquer um deles Lógico que não é tudo, não é isso? A maioria depende de compromissos Não é isso ou não? Mas existe um mundo externo Que no final A realidade bate na bunda De todo mundo, né? E vai bater na bunda Do Xandão Vai bater Eu tô falando Escreve Escreve Daqui um ano Você acha que não tem nem de um ano Fevereiro Se não chegou Eu acho que fevereiro já foi Já foi Já foi, tinha que ver Quem tem razão aqui Então beleza Vamos lá Eu acho que é piada interna Isso aqui pra você Eu acho inclusive Ano que vem Rapaz Se continuar O calabouço fiscal Se continuar Lula presidente Esse ciclo aí, meu irmão Bitcoin de um milhão de reais É tranquilo, velho Tranquilo Se o macro permitir E se acontecer Bitcoin de um Dois milhões de reais A popularidade aí do livro Da obra do Bitcoin Vai subir ou cair? Subi Porra Hein? Essa só aposta O quê? Rapaz, é inevitável Pode ser daqui a um ou dez anos Se os caras imprimem real ilimitado E Bitcoin ilimitado Eu também acho É a questão do Do Fiat versus um sistema É isso Não, não Não exponencialmente Outro meme Outro meme lá do Sailor Em Hunt site Adicionável It's all 2020 Não é isso? Em retrospectiva Era inevitável, não é isso? Sim Só que o curto prazo É imprevisível O longo prazo Que é inevitável, não é isso? É Verdade Obrigado.